Doutor Miguel Guimarães, vem aqui ao Congresso Português de Pneumologia participar na sessão Tomei Vilar para falar do estado da saúde em Portugal, perspectivas e desafios do futuro. Qual é que é o estado atual e o que é que se prevê então para o futuro? Quais são os principais tópicos que vai falar nesta sessão? Muito obrigado pela questão que eu acho que é importante. Portanto, essa questão é uma questão que daria para estarmos a falar aqui de facto muitos minutos largos, porque o estado atual da saúde é mais ou menos conhecido dos portugueses, em particular os profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros, enfim, todos os outros profissionais conhecem bem o estado em que está a saúde neste momento, os políticos infelizmente conhecem mal, sobretudo os políticos que têm responsabilidades governativas, e o que eu hoje irei apresentar aqui durante o Congresso, se me for permitido, é identificar aquilo que são os principais desafios que existem para a saúde a nível internacional, nos quais também se inclui o nosso país, e depois especificamente falar de alguns desafios que eu acho que são particularmente importantes, para ajudar a melhorar aqui o que é qualidade da medicina portuguesa, e consequentemente aquilo que é qualidade dos cuidados de saúde. Estes desafios são desafios que já foram lançados à Sra. Ministra da Saúde no último Congresso Nacional da Ordem dos Médicos, são basicamente oito grandes desafios, e que eu julgo serem importantes para dar o ponto, o pontapé de saída, para conseguirmos resolver algumas das situações mais complicadas que temos neste momento. Face a este ambiente de desânimo que se tem sentido ultimamente na área da saúde, nomeadamente por parte de profissionais, temos aqui um congresso repleto com inscrições de pneumologistas essencialmente, isto revela que apesar de tudo os especialistas não baixam os braços e mantém aqui o interesse em atualizar cientificamente. Sim, não baixam os braços, repare. Qual é a principal característica do nosso país? Em termos de saúde. É a qualidade das pessoas. Repare, nós temos uma qualidade de formação muito elevada, formamos dos melhores profissionais que existem a nível internacional, não só na medicina, não só na saúde, mas em outras áreas, na tecnologia, na arquitetura, na engenharia, portanto é uma característica própria nossa. E porquê que esta característica existe? Porque nós gostamos de ensinar. É como ajudar os estrangeiros que estão em Portugal, às vezes indicar-lhes um caminho, ou levá-los a um restaurante, ou levá-los a um supermercado, enfim, nós gostamos de ajudar e gostamos de ensinar. E esta característica é uma característica inata, e diria que é muito típica do nosso país, que tem resultados excelentes naquilo que é a qualidade da formação. Depois, para além disso, os médicos e os outros profissionais têm um elevado sentido de responsabilidade. Contrariamente àquilo que acontece com os políticos, que deveriam ter um elevado sentido de responsabilidade, que deveriam respeitar aquilo que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que no dia 10 de dezembro deste ano faz 70 anos, e portanto deviam respeitar a saúde a sério, os profissionais de saúde felizmente têm esta responsabilidade, e portanto eles querem ser cada vez melhores. E respondem um pouco àquilo que tem sido o apelo da própria ordem dos médicos. Nós não temos apenas bons médicos, nós queremos e temos os melhores médicos. E este é também um desafio no futuro que temos que manter, porque as alterações que estão a existir a vários níveis, estão a ter algumas implicações a nível da formação pós-graduada, nomeadamente da formação médica especializada e até da formação médica contínua. E têm que ser dados passos firmes para continuarmos a ter uma formação de elevada qualidade. Nesse sentido, este Congresso, este Congresso Nacional de Pneumologia, que é uma organização sobretudo da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, é um evento muito importante para que os médicos troquem experiências, para que os médicos apresentem os resultados da sua investigação no dia-a-dia, sejam os resultados daquilo que fazem no seu serviço, seja investigação básica ou investigação clínica mais avançada, e com isso possam partilhar conhecimento, que é isto que leva a que cada vez estes médicos sejam melhores médicos.